Carol Hercolim, vamos lá. O empresário Joesley Batista compareceu ontem à reunião das CPIs da JBS e do BNDES no Senado. O que ele disse, Carol? Sabe aquele grilhinho? Foi silêncio. E não faltou provocação, hein? Não, não. Então ele foi bastante cutucado, provocado ali pelos deputados, pelos senadores, mas todo mundo ficou frustrado mesmo porque o silêncio absoluto permaneceu. Joesley Batista não abriu o bico. O silêncio que precede o esporro. É, pois é. É sempre uma expectativa. Mas o presidente, que é o senador Ataíde Oliveira, lá dessa comissão, começou a sessão com protocolos, né? Leu, afinal de contas, a chance que eles têm de aparecer lá na TV, né? De ter a exposição ali do nome, do visual ali pra todo mundo. Todo mundo tá vendo a expectativa de Joesley quem sabe falar também. Então ele ficou lá uma hora falando, lendo o relatório, o resumo de tudo que tava acontecendo, tananã. Muito bem, passamos agora a palavra a Joesley Batista, tananã. Aí o Joesley pegou assim o microfoninho, passou pro lado. E aí quem falou foi o advogado Ticiano Figueiredo, que disse que a orientação é que ele invoque a garantia constitucional do silêncio. Aí ficou aquele climão na comissão, tananão. Aí, Carlos Marum, né? Vai lá. Vamos lá, Carlos Marum, sempre aguerrido. Carol, só uma coisa. Qual o nome do advogado? Ticiano Figueiredo. Ticiano. Pô, persegue o nome, esse nome? A mulher, né? Ticiano. É verdade, né? E aí, Carlos Marum chegou lá também, fez uma longa introdução, fazendo um resumo do que tinha sido investigado na comissão. E aí, sim, Carlos Marum chegou cutucando muito mais o empresário. E é isso que a gente vai ouvir nesse trechinho que a gente separou aqui pro ouvinte Marnichol. Eu acho que o senhor não é tão bandido quanto o senhor confessa a ser, sinceramente. Eu vejo aí, eu acho que o senhor não é tão bandido quanto o senhor confessa a ser, sinceramente. O empresário é arrojado, com investimentos importantes pro país. Citei até um investimento importante no meu estado. Milhares de empregos. Há milhares de empregos. Mas o senhor chegou num momento que o senhor, o senhor que era um mafiozinho de terceira categoria, resolveu achar que era o Al Capone. E daí? Porra! Um mafiozinho de terceira categoria. É, é. Olha lá, agora ele vai passar a palavra pro Joane. Antes disso, aqui está, que está sendo o caminho que esse relator entende, salvo que alguém venha aqui se defender. Porque tá aqui, se alguém quiser se defender disso, que compareça. O senhor não quer dizer nada em sua defesa? Bom dia, eu me mantenho em silêncio, silêncio. Vai ficar aquele climão, e aí, enfim, os deputados tentaram, os senadores tentaram, mas é isso que ficou na comissão. Foi ótimo. E aí, o engraçado também, que a gente pode analisar, é a composição dessa CPMI. Porque a gente tem ali o próprio Marum, que recebeu 103 mil reais da própria JBS na campanha de 2014. E estava ali, cutucando o próprio Joesley Batista. É... Que gratidão, pô! É, lógico, tem que fazer ali, porque afinal de contas não é todo mundo que tem essa informação e lembra disso com tanta clareza. O próprio Bernardo Melo Franco lembrou hoje na Folha. O próprio João Rodrigues também declarou ter recebido 7 mil e 500 reais da JBS na última eleição. Também provocou, disse que todo mundo caiu na tentação na própria armação. E teve também piadinha sem graça. A gente separou uma do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. O senhor Joesley é uma pessoa que conseguiu coisas que ninguém imaginava. O senhor Joesley conseguiu fazer o Roberto Carlos comer carne. O cara que consegue fazer o Roberto Carlos, que era vegetariano, comer carne em uma propaganda, é o cara poderoso. Análise incorreta da Carol. Piada com graça. E o presidente já voa, vai. Não tem humor, Carol. Exatamente, é aquele negócio que você tá ali, porque tá todo mundo sério num clima, o cara joga uma dessa pra fazer uma piadinha sem graça ali. Mas enfim, serviu pra dar uma descontraída, pelo menos. Como diria o Tony Ramos, o outro anunciante da JBS, esse pessoal aí tá querendo achar ovo em pelo, meu. Agora, o senhor Joesley, ele faz parte, no contexto recente da brasilidade, daquilo que o presidente Lula quis inventar pra mostrar pro mundo. Quando a economia, sob o governo dele, crescia bem por causa do Fernando Henrique, ele precisou inventar dois prósteres, dois garotos propaganda de que o capitalismo brasileiro produzia ricos. Ele produziu o Eike Batista e produziu o Joesley, com uma contrapartida. Dinheiros infindáveis, fornecidos ou pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo de Investimento da Caixa Econômica, o FIFGTS, ou pelo BNDES, pagando as taxas devidas pro PT, inclusive pro PMDB, cujo cão de guarda é o senhor Marum, que espevitou ele ontem. Agora, eu acho muito engraçado que a capacidade de transmutação desses políticos, porque, sabe como é que é, né? O caso do Joesley Temer tá parado enquanto Temer for presidente. A hora que ele sair, vamos ver quem ri por último. É uma sucessão de roto falando do rasgado. E ainda o próprio presidente da CPMI já disse que vai convocar ainda, nessa CPMI que não deu em nada e não tá dando, Lula, Dilma, Palocci, Cunha e Henrique Meireles na próxima semana. Vamos ver o que vai dar.